Estou indo embora Vai indo embora Fala já está lá fora Fala já está lá fora já, né? Vai me deixar? Vou te deixar Ixi, vai me deixar? Por favor não implora Não vou implorar não Porque o homem não chora Mas realmente Perdão também não peço não E não pede perdão Não tem nem perigo Realmente Quando o meu amor acabou Passou ela Nesse ponto Eu também concordo Puta que pariu, cara E me deixou no beco Sem saída É sofrência mesmo, ó Estou indo embora Fala já está lá fora já, né?